Olá a todos, eu sou Rodrigo Pigatto Pasquale e vim aqui apresentar o estudo do desempenho do algoritmo de seleção negativa aplicado à detecção de builds não determinísticas. Trabalho elaborado junto com Daniel Matrone e Roberto de Suneck, sob orientação do professor Dr. Caleb de Paula Bianchini. Antes de abordarmos o algoritmo de seleção negativa por si só, eu gostaria de contextualizar um pouco o nosso problema. O 13º Relatório Anual do Estado Ágil apontou que 97% das empresas participantes adotaram a metodologia ágil, o que implica, por conta de processos de integração contínua, que diversos processos foram automatizados. Um destes processos é o de build, que nada mais é que a automatização da compilação, execução de testes, empacotamento e entrega de um sistema. Uma build pode resultar em sucesso ou em falha, e a falha pode se propagar para o resultado da execução geral, necessitando assim uma investigação do problema. Falhas relacionadas a eventos externos, como, por exemplo, a instalação de um pacote, um timeout de conexão para a instalação desse pacote, elas são denominadas não determinísticas, e elas devem ser investigadas manualmente, o que acaba consumindo muito tempo da empresa. Algoritmos de classificação podem e são úteis para automatizar a detecção de falhas. O algoritmo em especial que analisamos neste artigo é o algoritmo de seleção negativa, que é um algoritmo bioinspirado, ou seja, ele parte da observação de um sistema biológico para o seu entendimento, para, assim, o desenvolvimento de um algoritmo e a sua implementação para um problema que faz sentido ele ser aplicado. Ele se mostrou eficiente para a detecção de builds não determinísticas, com uma taxa de detecção de 99%, quando utilizamos 64 mil detectores. No entanto, o seu custo computacional é alto, ou seja, em outras palavras, seu tempo de execução é alto. Portanto, o que moveu este artigo foi justamente este questionamento. Se o algoritmo de seleção negativa se mostrou tão eficiente para detectar builds não determinísticas, como que podemos melhorar o seu desempenho? Pois bem, antes de responder a essa pergunta, vamos entender um pouco como o algoritmo de seleção negativa funciona. Ele é utilizado para a identificação de anomalias, que nada mais são que objetos presentes no ambiente que são identificados como não pertencentes. Na imagem à esquerda, podemos ver que cada pontinho preto é um detector. Cada detector possui seu raio de detecção, no caso, a circunferência cinza, no qual o pontinho preto é o centro. Os triângulos são os objetos presentes que pertencem ao ambiente, e o X, preto, em alguns raios de detecção, são os objetos presentes anômalos. A seleção negativa é dividida em duas fases para a identificação de anomalias. A primeira fase é a de treinamento. No treinamento são gerados e validados os detectores. É interessante mencionar que a geração dos detectores ocorre de forma aleatória. E eles são gerados aleatoriamente. Em seguida, são eliminados todos os detectores que reconhecem os itens ou eventos normais, ou seja, objetos que já foram previamente classificados como não anômalos. E a fase de treinamento só termina quando o número de detectores pré-definidos é gerado. Como mencionei anteriormente, o limite pré-definido desses detectores que utilizamos foi de 64 mil por conta de sua boa taxa de detecção. Bom, é interessante mencionar também que o objetivo do algoritmo de seleção negativa é gerar um conjunto de detectores que sejam capazes de reconhecer as anomalias. Ele é o funcionamento de um sistema imunológico artificial. Ele é o funcionamento da classificação das células T do Timo. A segunda fase de detecção de anomalias ocorre quando a leitura de uma nova amostra ocorre também. E, a partir dessa leitura, a detecção ocorre com a comparação de um novo objeto que surgiu com os detectores já existentes. Caso a similaridade entre eles ultrapasse um limiar pré-definido, o objeto é considerado uma anomalia. Os raios dos detectores também já são pré-estabelecidos no código. Para paralelizarmos qualquer algoritmo, e não diferentemente o algoritmo de seleção negativa, é necessário compreendermos quais são os pontos críticos do desempenho dos algoritmos. No caso do algoritmo de seleção negativa, seu ponto crítico é justamente na primeira fase dele, na fase de geração de detectores. Ela chega a consumir mais de 90% do tempo de execução. Para fazermos a paralelização, utilizamos o OpenMP 4.5, que permite a construção de threads que podem acessar toda a memória principal, de forma compartilhada do modelo de execução. À figura à direita, temos o código de geração de detectores já paralelizado, e podemos notar as diretivas que utilizamos, que foram duas do OpenMP. A Pragma OMP Parallel e a Pragma OMP Critical. A estratégia de paralelização vamos abordar agora. A paralelização total, então, foi feita para a geração dos detectores. Na validação, utilizou-se uma acessão crítica para que a estrutura de armazenamento dos detectores selecionados não fosse corrompida. Este foi, inclusive, o maior desafio para o artigo, foi manter a coerência dos dados nas estruturas de dados que tínhamos. O relaxamento no controle de geração de detectores, a quantidade... Foi feito um relaxamento no controle de geração de detectores, perdão. A quantidade gerada poderia ser maior que a solicitada em, no máximo, a quantidade de threads utilizadas. As estruturas de controles garantem que nunca seriam menos que o pré-definido. E também foi feito, por fim, um ajuste no tamanho do conjunto de detectores gerados para manter a coerência com o tamanho solicitado. Para analisarmos se os resultados obtidos foram razoáveis, é necessário ter alguma medida. Para isso, utilizamos o speedup e a eficiência. O speedup é a razão entre a medição de execução do algoritmo paralelo e de uma solução sequencial equivalente, no caso, o algoritmo inicial. A eficiência é a razão entre o speedup para um número de threads e a respectiva quantidade de threads. Ela mede o grau de aproveitamento dos processadores disponíveis. Portanto, o speedup máximo que obtemos foi de 4,04 com 48 threads no Mac Cloud e de aproximadamente 4 com 16 threads na máquina local. Os maiores speedups, também notamos, resultaram na menor eficiência, como pode-se ver nos gráficos abaixo. O gráfico da direita é o gráfico da eficiência, o gráfico da esquerda é o gráfico do speedup. Percebemos, também, que a sincronização necessária para o controle das estruturas de armazenamento comprometeram a escalabilidade da solução, algo que já era previsto. Como considerações finais, e os próximos passos que queremos fazer com esse algoritmo, seria aplicar outras técnicas para minimizar o impacto dos pontos de sincronização e experimentar outras maneiras de paralelização, como baseada no modelo produtor-consumidor para a geração e validação de detectores. Também gostaríamos de estudar o uso de diferentes parâmetros, como a geometria, para os detectores e até diferentes estruturas de dados para armazenar esses detectores. Também seria interessante estudar outras aplicações para o algoritmo de detecção, para compreender a sua utilidade em diferentes áreas, como, por exemplo, na detecção de fraudes de cartão de crédito ou na detecção de falhas de segurança. Por fim, essas são as nossas principais referências no artigo completo. Vocês podem ver todas elas. E eu gostaria de agradecer aqui o MacCloud, o Centro Multidisciplinar de Computação Científica em Nuvem, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao MacPesquisa, à CNPq, à FAPESP, pelo apoio financeiro, e principalmente aos meus colegas que ajudaram a fazer esse trabalho e ao professor Dr. Caleb de Paula Bianchini por confiar em nós para isso. Então, muito obrigado. O nosso código está disponível no GitHub. No nosso artigo tem o link para o repositório, tem o código que não está paralelizado e tem o código paralelizado lá. Muito obrigado por terem assistido.